O comércio já está pronto para a Black Friday. Essa loja de móveis para bebês e crianças está com cartazes afixados. Esse berço que antes custava R$ 799, agora será vendido por R$ 599. Os descontos variam de 20% a 30%. E a gerente garante que tem mais vantagens para o consumidor. Parcelamos o preço da promoção, entrega imediata, produtos todos à pronta entrega, tudo para atender o consumidor da melhor forma possível. Os anúncios de Black Friday estão praticamente em todas as lojas de rua. A expectativa dos comerciantes é boa. Essa é uma oportunidade de fazer bons negócios e aquecer as vendas. E a Black Friday caiu no gosto mesmo, viu? A gente quase não ouvia falar de Black em supermercado. Mas essa rede inovou e vai colocar muitos produtos em promoção. Esse travesseiro, por exemplo, está sendo comercializado às R$ 17,99. Além disso, tem preço baixo em cereais. Já o ferro a vapor está por R$ 55,99. Vai começar com uma inovação para a gente, né? Que não tinha, até então não tinha. E que começou agora com muita força. Mas segundo o PROCON de Anápolis, o consumidor precisa ficar atento com as ofertas. A Secretaria de Defesa do Consumidor monitorou os preços de mais de 500 produtos de agosto até essa semana. O PROCON já tem uma noção dos preços praticados nesses meses, né? Para poder verificar se realmente o preço oferecido para a população, para o consumidor hoje é um preço real ou se é um preço que subiu para abaixar e ficar da forma como estava. Se houver uma oferta, uma falsa publicidade e a loja não quiser cumprir com essa oferta, o consumidor fazendo a denúncia, o PROCON vai estar verificando o que está sendo informado e comprovadas as alegações do consumidor, a loja poderá sim ser notificada e autuada. O PROCON de Anápolis